Oi gente, tudo bem por aí? Estou numa série de vídeos aqui com vocês sobre as nossas férias, quero contar tudo, mostrar bastante registros que eu fiz aqui dos lugares incríveis que a gente foi. A gente começou então saindo de São Paulo com destino a Recife, a gente voou pela companhia Azul, o nosso voo foi muito tranquilo, graças a Deus, porque eu morro de medo de avião, mas como vocês podem ver foi muito tranquilo, a Malu, como ela tem um ano e sete meses, ela pôde ir com a gente na mesma cadeira que a gente, mas a poltrona do lado estava vazia, o voo foi bem vazio, sabe? A gente saiu num domingo de manhã cedo, talvez isso tenha contribuído também para o voo estar vazio. De Recife, a gente vai para São Miguel dos Milagres, que é um paraíso, se você está planejando sua viagem para São Miguel, fica aqui comigo, já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, porque eu contei bastante coisa, compartilhei bastante informações sobre os caminhos, sobre o que fazer por lá, tá? Amigas, a viagem de Recife até São Miguel dos Milagres dura em torno de 3 horas e meia, então como a gente estava com a Malu e a gente tinha saído de casa cedo, a gente optou por ficar hospedado em Recife um dia e partir no outro dia logo cedo. Nós escolhemos um hotel chamado Mar Hotel Conventions, ele fica a umas duas quadras da Praia da Boa Viagem, é bem lindo a instalação, sabe? Eu mostrei um pouquinho para vocês, mas eu acabei não fazendo o tour super completo, não. Foi mais para a gente passar mesmo uma noite, aí foi quando a gente chegou, a Malu estava super tranquilinha. E uma coisa que é legal falar para vocês, né? Todas as vezes que a gente chega num quarto novo, num lugar novo, eu sempre explico para ela, sabe? Que aquele vai ser o nosso quarto por um dia, que ela não precisa ficar assustada, que a mamãe e o papai estão com ela, porque assim ela vai se ambientando, né? Ela sempre chora um pouquinho quando a gente chega, então acho que essa conversa é muito boa, sabe? Amigas, olha só que legal, a gente veio jantar aqui no Outback, daqui de Recife, e achei tão legal, porque olha só, o rapaz primeiro trouxe. Saúde, meus amor. Primeiro rapaz trouxe esse negocinho aqui, que é uma borboletinha para a Malu, achei muito bonitinha, sabe? Ó, ela ficou toda encantada. Agora eles trouxeram um carregador de bateria, tipo, você coloca o seu celular aqui para a criança assistir o desenho, sabe? E deixa carregando, tipo, cortesia, assim. E agora ele trouxe os desenhos para ela. A gente achou muito bonitinho, tipo, muita boa vontade com ela. Né, meu filha? Faz o Dese, faz. Nossa, que Dese bonita! Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem Almoço no meio da tarde de um domingo azul Azul era a vela e de Ju era a vela da tarde Oi, migas, bom dia, tudo bem por aí? Começando mais um dia com vocês e a gente está aqui tomando café no hotel e o café é tão maravilhoso mostrar um pouquinho do que tem no café da manhã também, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, mais ou menos. Chegou metade do caminho, já tá bom, né? Mais da metade, não chegou? Mais da metade, ó. Chegamos em Maragogi. Na Alagoas. Pelo menos a gente já tá na Alagoas, né? E acabamos de chegar, a gente parou aqui pra almoçar, ver se eu dou um banho de gato na Maria Luísa. Essas coisas, sabe? A Malu já tá aqui, ó, chamando peixe, peixe, né filha? Fala oi. Dá tchau, filha. Peixe. Cadê o peixe, Malu? O peixe. Desce. Desce, mamãe vai te pegar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Amigas, então agora sim chegamos A gente ficou hospedado na pousada Taipa dos Milagres E a gente já chegou bem no finzinho do dia Como vocês estão vendo Então foi só tomar um banho Jantar e cama 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 Jantar e cama